beleza camada e hoje estou aqui no museu do computador junto com josé carlos vale que me recebeu josé carlos vale muito obrigado carol onde conhecer pessoalmente já tem anos que eu conheço o senhor assim através de vídeos né acompanho entrevistas conheci o senhor na de gerat na revista de gerat que o senhor deu uma entrevista lá mostrou até aquele óculos que era usado na guerra e está muito interessante então eu gostaria primeira pergunta fazer o senhor é o senhor se apresentar um pouquinho quem é o senhor que você já fez na carreira do senhor a vontade é o seguinte eu tenho 71 anos e 55 anos de tecnologia comecei lá nos anos 60 comecei então acompanhei toda essa história da evolução da computação da tecnologia até hoje e tenho que ficar atualizado senão ficou meio fora da mandada mas também uma coisa que percebi ele não dá pra conhecer tudo então eu tento pelo menos os básicos né essas novas placas que tem agora pi ou a outra que é o arduino o que está acontecendo no mundo atualmente mas o legal que quando chegou em 98 eu estava cansado de consertar notebook e atender cliente desde 60 atendendo cliente eu estava já até o talo aí eu fiz uma feira chamada cóndex na época era tipo futura com hoje e cheguei lá tal aí comecei a pensar foi caramba se alguém guardar alguma coisa só que daqui 10 15 20 anos alguém vai ter como mostrar isso aí eu peguei e comecei a falar com os amigos e tal o que você acha montar museu tal legal tal tal aí fui lá com o presidente da cóndex foi assim o lazarine pô o que você acha de montar museu no computador puro vale eu sei o 55 eu falei legal foi assim mesmo aí foi assim legal legal mas quantos fizeram nenhum tá tá bom aí peguei e fiquei na minha no outro dia já comecei já guardar já ir pegar peças de doação aí comecei a fazer que a gente tá mídia sem nada você eu tô querendo abrir meu museu do computador tal e você fazer uma mídia aí para mim um negócio tal aí comecei a fazer aí liguei para globo liguei para lá fosse pô se eu montar um museu do computador tal então vou mandar o pessoal aí para te gravar já falei peraí mãe eu não tenho nada só tem ideia na cabeça e tem peça nenhuma ele falou não e te manda você conversa aí passou meia hora tava lá marcos lozekan ele devia ter uns 15 anos 20 e 30 20 poucos anos aí ele fosse por vir aqui para gravar tal a equipe toda foi não não tenho tal tal assim da globo não é porque eu vi que a ideia era era boa aí ele pegou e você tá fazendo algumas máquinas aí me chama que eu venho aqui para gravar foi por legal também aí não me preocupei deixei o barco passar e se a mesma pessoa que falou para mim que era aqui em 45ª passou seis meses e chamou por quê por quê porque ela começou a ouvir na mídia jornal rádio essas coisas que eu tava usando o computador então ele me chamou você acha não quer participar da lá da cóndex do ano que vem 99 você é lógico tudo bem para sair só uma patrocinador não sei que lá lá aí tentamos arrumar uma patrocinador ninguém se interessou lógico né aí você aí chegou faltava uma semana você olha não tem moro eu não tenho dinheiro não tem nada mas eu vou ter um lugar ele me deu 250 metros quadrado na época custava mil metros o mil metros só o chão um metro só ali era 250 mil reais e me colocou lá no fundo a última fila eu falei putz mas não foi um lugar legal foi o melhor lugar não porque começaram a ver porque o pessoal ia a bc quando chegou na letra o o pessoal tava cansado aí chegaram começaram a ver um ibm desse tamanho não dá pra ver aqui né o ibm começou a ver os outros sistemas antigos nossa tal ficaram maravilhado a mídia a mídia chegou lá e falou assim vocês têm diferente esse ano aqui todo ano a mesma coisa e tal até um museu de computador outra a é eu fiquei o dia inteiro a semana toda só a entrevista entrevista ao vivo da bandeirantes a tv globo gravar nossa foi assim foi assim pô peguei na mosca acertei né aí pô o que aconteceu todo ano esse mesmo presidente já me colocava de graça não que legal não arrumava caminhão tudo levava de graça então já era com um concurso ea sobrava um lugar me colocava que é a vez que o lugar horrível pequeno rima teve teve um lá que foi foi lindo o cara cara fez negócio é assim pô vou cobrar uma entrada aí fui lá e pedir autorização para ele ele pegou e você quando você quer cobrar um real tá bom pode cobrar e só deu quatro mil reais em uma semana nós eu não não é não aí no outro eu vou fazer por legal no outro ano você eu vou cobrar dois reais né já sabe que chegar o cara lá na porta na portaria e era dois reais não entrava nossa sério eu fiaturei os mesmos quatro mil reais por causa que há dois mil para dois reais a entrada olha dá uma ideia como que era aí foi passou o tempo tal 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 aí não temos aí em 2005 foi no joe soares né eu assisti assistiu lá né então quem quiser assistir é entra lá no youtube é museu do computador entrevista se vão ver lá eu cujo você vão ver as máquinas que eu levei é eu mostrei as peças para ele tudo e aí depois eu fui fazer um evento lá na marina da glória no rio de janeiro também então também ela tá gravado tem muitos vídeos lá mostrando essa história a vantagem do museu aqui no brasil é o único o que eu tenho de peças é o maior da américa latina é o maior da américa latina ninguém tem as peças que eu tenho tenho peças da década de 30 40 50 que antes do computador mainframe né os mainframes tinha as tabuladoras ninguém sabe que é isso e eu tenho tabulador aqui que era uma máquina eletromecânicas que poucas empresas no brasil tinha que e lia cartão perfurado tá igual aqueles da ibm e isso isso e os pontos perfurados e isso e isso e uma coisa que ele alguma pessoa já sabe todos os judeus na alemanha e bem holocausto é holocausto ibm que as marcas ibm que fazia todo o controle do pessoal que é um senso que tinha morreu que o cara tinha se o cara tinha ouro no dente e não tinha a ibm foi responsável a ibm foi responsável então isso foi abafado tal mas a ibm que forneceu esses equipamentos você sabe que tem até um livro que quem fez foi um da família né por exemplo assim um neto de um judeu que conseguiu catalogar tudo e fez um livro ibm holocausto né é eu quero muito esse livro ainda não tenho eu sei já tem mais uns 10 ou 20 anos mas eu ainda quero ter esse livro inclusive o vídeo dessa semana no meu canal foi exatamente ele porque ela comprou uma empresa que vende o software de milton ah tá aí eu já começa esse negócio tudo bem que não são as mesmas pessoas da época não é lógico julgar uma empresa mas assim que custa se voltar a acontecer de novo né então você sabe como começou a ibm foi com uma calculadora para calcular o senso não foi procedimento americano não 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 contaram história errada no livro então contaram errado eu vou contar verdadeira em 1889 o hermann o lerite o lerite é o nome dele que muita gente sabe o que é o lerite porque é uma folha de pagamento que é exatamente o nome dele nome dele só que a ibm viu isso aí que bem fazer o que ela fabricava o que não nada disso aí não fabricava marca de corta frios relógio de ponto e verdade tanto que a própria calculadora deles quando mostraram uma de censo era baseada na máquina de escrever né ela não 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 aquela não aquela é aquela é a máquina é a marca perfurador de cartão e bm comprou a ideia do cara ela comprou o cara entrou como sócio com o cara entendeu aí depois ela que foi em 1912 tá e você tem uma ideia eu falei com o bm aqui no brasil para me convidar como curador tudo da ibm que tem muita máquina bm aqui para levar para levar no centenário lá em nova york que foi no rádio city music hall acho que foi e nem deram bola tá bom aí é bem me fazer sabe o relógio aquele relógio famoso do janeiro que dá central do brasil tá aquele relógio que está lá e bm relógio de ponto tem bm relógio de ponto você vai ver compridão então eles não faziam nada de computador não só fabricava esse negócio só esse negócio é uma mas era cartão perforado também né não não era impresso é impresso é impresso é impresso você sabia que a máquina é a máquina que a máquina do chávez babá a diferencial senão na francesa inglês americano inglês ele ea da lovelace a inclusive a da primeira programadora do mundo mas 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 você veja bem um povo sem mesmo sem história sem memória é um povo que não tem futuro é porque inclusive uma palestra que eu dei eu cheguei falar isso que eu peguei uma frase de um espanhol que ele fala né você não escreve histórias você tá fadado a repetir ela é verdade então você tem que reconstruir toda a história de novo não é importante que exista histórico conta disso não é verdade de onde veio tudo isso entendeu como como que é como todo mundo pensa que brotou windows brotou assim sozinho não teve uma história lá atrás como ele foi e saiu o primeiro windows foi em dose é o dose inclusive que ele comprou né de um homem é ele comprou fez rolo lá e aí eu acho que o cara deve se arrepender não muitos caras tem um sócio do 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 steve jobs e do do steve jovens é que hoje tem moeda hoje o cara não não era sócio deles e caiu fora porque aquilo não vai dar futuro então não vai dar futuro exato tanto que eu vi quanto deu agora de lucro desenhou não foi é isso tanto que assim eu vi a entrevista dele ele olha e se arrepende amargamente sabe que o o o negócio ele hoje é comprar moeda antiga e tal e não tem como adivinhar que aquele canto ia dar certo é o jeito de esperar a coisa acontecer é o baterista dos beatles é outro baterista ele caiu fora e o ringue está está rico até hoje né pode ter uma historinha legal que eu te contar agora o steve vozinhar que sabe quem é sim eu pergunto para qualquer pessoa só uma acertou semana passada só uma acertou você sabe se conheceu steve jovens e o steve vozinhar que você conheceu sabe quem é nem imagina nossa sério não sério não tem documentário na manhã disse amanhã ninguém sabe porque é pra mídia que faz isso então veja bem o vozinhar que ele 78 78 estava nova york eu estava no vasco fazendo um curso de me frene é o curso lá é em cada recante e no rato foi que era um mês e meio fazendo cortar naquele mesmo naquele mesmo ano o steve jovens teve vozinhar que levaram o ar por dois num evento lá na califórnia que legal eu tava no lugar eu tava no lugar no país certo não 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 no lugar errado é exato eu tava em nova hora que estava na califórnia nós que você não pode vir não sabia também né nem imaginava se eu soube se tivesse em califórnia soubesse alguma coisa mas eu ia adivinhar também se eu comprasse 50 placas do apple one ele fez 100 se comprar 50 hoje vale uma nota 40 mil dólares uma placa nossa entendeu aí eu vou ganhar que veio o brasil faz o que uns 3 anos e dar uma palestra custava sabe quanto custava a palestra dele 4.500 reais aí eu vale aí o vale vale aqui pensou como é que faz para aí como vou fazer para entrar lá né aí eu peguei foi assim aí eu falei adivinha quem fazia o crachá era amigo meu amigo meu viu aí cheguei para ele foi assim Marcelo tudo bem ele falou tranquilo me dá seu nome já ganhei o crachá 4.500 reais entrei lá aí que eu entrei fiz o que vocês dão o papel para você fazer perguntas no final né então lá eu fiz um resumo do museu aí eu entrei aí o você já recolheu tal né só que sendo isso aí nem mostrar nem falar para ele lógico ele respondeu duas vezes duas perguntas somente aí que aconteceu eu faço vou falar com ele eu quero falar com ele aí faltava cinco minutos que eu queria que eu a paz que lhe deu eu já sabia tudo é repetitivo já começou quando ele começou tal então eu só fiquei de olho para não vou falar com ele aí quando faltava cinco minutos nisso eu fui lá bem na saída do palco fiquei esperando ele lá aí quando acabou a negócio a moça falou assim ó quem quiser tirar foto com ele de autógrafo ficar atrás daquele senhorzinho ali que era o vale conclusão aí ela falou assim a assessora dele falou assim seu vale é o senhor falou olha apenas foto e não fale bom eu falei em 30 segundos falei tudo sobre o museu e é uma menina louca da vida eu fui o primeiro então ele chegou aí ele chegou me deu o cartão dele eu dei o cartão dele é melhor aqui ó nossa coisa linda não sei legal legal aí ação nossa ação inoxidável assim nos oi e não ação inoxidável e legal isso você viu só então ele me deu o cartão e eu não mandei e-mail para ele, uma semana depois ele mandou um e-mail para mim, falou assim, olha, eu não posso te ajudar com dinheiro, tal, tal, mas assim, suporte, alguma coisa, eu posso te ajudar. E ele falou assim, quando você vier para a Califórnia, aqui para o Silicon Valley, vem aqui que a gente vai jantar junto ou tomar um café. Falei, pô, tão feito, né? Entendeu? Então eu estou agora tentando ir para lá esse mês de novembro e não consigo uma verba, alguém, uma empresa, para financiar para eu poder ir lá, ir na Google, no Comprei o Studio Museum, na Cisco, na Adobe. É porque tudo no Vale do Silício, né? Tudo ali, né? Mas a vantagem é que eu lá como curador, eu sou, nossa, dez vezes, é um respeito muito grande. Quando eu fui lá visitar o Comprei o Studio Museum, por exemplo, eu cheguei lá 4 horas, o museu estava fechando. Eu falei para a moça assim, olha, é o seguinte, eu queria falar com alguém aqui, eu sou do Brasil, tal, tal. Ela falou assim, ah, tá, um momentinho só. Ela pensou e falou assim, ah, tá bom, vai descer um senhor aí. Quem desceu? Presidente do museu. Nossa, que legal. John Oller. Ele desceu, tal, falou assim, boa, tudo bem, prazer, tal, tal. Falei o seguinte, hoje é sexta-feira, aí eu tenho que sair, vamos conversar amanhã? Pode ser, você vem aqui amanhã para a gente conversar? Ele se interessou de conversar comigo. Aí eu falei assim, mas amanhã o senhor trabalha? Ele falou assim, não, não trabalha, mas eu venho aqui só por sua causa. Que legal. Eu falei, pô, melhor que isso? Bom, aí ele foi, outro dia, marcou, chegou lá às duas horas, marcamos, bateu um papo, ele perguntou, bom, conta a sua história, contei minha história no museu aqui, expliquei, tal, aí acabou, o bate-papo, tal, ele mostrou o museu antes, né, já tinha mostrado o museu. Aí ele chegou na loja e falou assim, olha, Be My Guest, seja o meu convidado aqui na, para escolher o que você quiser. Então eu escolhi, né, põe mais perto aqui? Pode ser. Diz uma coisa pra gente, isso aqui é o show-daw de vocês, que eu já vi uma entrevista, acho que foi na Cultura, eles falaram que isso aqui é a peça show-daw de vocês, né? É verdade. Conta pra gente essa peça aqui. Bom, essa peça aqui é o seguinte, isso aqui é um disco, é um disco rígido, que ele tem a capacidade de 25K. Sabe que é melhor? Para quem não sabe, quem é leigo, tá? Eu sei que o pessoal que assiste aqui é mais técnico, já sabe o que que é. 25K é mais ou menos umas 20 páginas do Word, de capacidade. Sabe quanto custava isso aqui? 200 mil dólares. Mas não era assim, porque eu tirei fora da caixa. Então é dessa altura, dessa largura, né, e tem 4, 5 discos lá dentro. Devia ser um peso do caramba, né? Não, pesava caramba. Isso aqui, então, dava uns 100K de capacidade nos 4. Só que a vantagem, que hoje o disco não tem, o Winchester não tem, eu chamo de Winchester. O Winchester é mais antigo. Não sei se alguém vai lembrar. Agora, a cabeça dele é fixa. Então a cabeça aqui, ela é fixa. Então os dados são muito mais rápidos para serem acessados. Isso é que é a vantagem, que era a vantagem. Hoje eles fazem ele, só tem uma cabeça só, que fica aqui, né? Fica aqui. Tem que ter tudo procurando os dados aqui. Ele gira, né? Aí tem um negócio. Como que isso aqui não riscava? Porque tinha um compressor, né, de ar, que fazia um colchão de ar aqui, para não encostar a cabeça. Mas tinha, depois vieram outros mais novos do que isso aqui, que era de encaixar. Aí, de vez em quando, as cabeças desciam e crachavam o disco, ranhavam todinho de tudo. Tudo que o cara tinha feito, às vezes, num dia, dois, que os trabalhos, na época do mainframe, levavam uma semana. É, né? Ficar processando. Ficar processando. Então, era 24 horas. Entendeu? Então, tinha que ter ar condicionado, um monte de coisa. E esse aqui é um xodó, porque, você vê, ele parece uma roda de carroça, né? É. Mas, é uma peça assim para nós. Nós temos isso aqui guardado. É, a peça inteira, tudo, para a gente levar no museu, que a gente vai reabrir agora na Impacta, ali na Barra Funda. Para quem conhece a Impacta, é um prédio que tem ali, bem no viaduto, que sobe para a Avenida Rio Branco. Então, nós vamos abrir o museu lá, esse mês de novembro. Então, vocês ficam aguardando aí, né? Já tem agora, inclusive, o crowdfunding para poder ajudar o financiamento do Kikanti. Ah, é? Tem outra coisa importante. Nós colocamos agora, essa semana, nós colocamos já, entra no nosso site, né? Que é o www.museu.computador.org.br Que lá nós temos a campanha do Kikanti, que é o crowdfunding, né? Que é a vaquinha virtual, que vocês já conhecem mais. Ajude a gente, divulguem, tá? Com 10 reais, 20 reais, o que puder ajudar. Porque nós precisamos de um pouco de dinheiro para poder abrir o museu. Porque nós temos até hoje 20 anos, olha, estou lutando 20 anos, dedico a minha vida, né? De 50 até agora, só para manter essa história, que não é para mim. É para vocês. É um legado isso. É um legado que eu quero deixar para vocês. Porque, veja bem, para mim, juntar tudo isso não foi fácil. Olha, o que eu passei não foi fácil. Vocês não imaginam o desgaste, né? Depressão. Eu tenho aqui o PDP, não dá para ver, eu tenho o PDP-8 aqui, que é uma CPU. Que, se vocês verem na sala do Wozniak e do Steve Jobs, esse PDP foi usado lá. Então, eles tiveram ideia de pegar a ideia desse computador, que é o PDP-8. Entendeu? Esse é o PDP-8? É, esse de cima é amarelo aí. É verdade, é original. E funciona. Sério? Funciona, funciona. Que legal. Eu trabalhei com ele, eu sei consertá-lo. Esse aqui é o que? Da década de 70? 60. 60. É porque o Unix nasceu no PDP-11, sabe? Que é da DEC também. Foi uma versão um pouco mais para frente. Inclusive, abandonado na empresa. Estava lá jogado. Olha só. Porque o computador, você, para usar, você tinha que alugar, né? A hora e tal. É isso, isso. E ele não tinha mais como ficar alugando. Então, já que estava jogado no canto, ele pegou e desenvolveu ali, sabe? Olha aqui. Isso aqui eu uso sempre. Olha, pessoal. Isso. Aqui, olha. Dá para ver aqui, olha. É um, dois, quatro, oito. Então, são quatro horas. Aqui os minutos, olha. Dezesseis mais dois, dezoito. Que horas são no seu relógio? Quatro e dezoito. Isso. Bateu? Aham. Então, eu vou explicar aqui para vocês, olha. Então, é um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Tá? E em cima, que é as horas, é um, dois, quatro, oito. Então, vamos chegar aqui, oito e mais dois são dez horas. Então, vocês que são, eu acho que a plateia conhece que é binário, então tem aqui o relógio binário. Isso aqui nós vamos vender lá na Impacta, esse relógio. Então, tudo que for diferente, camisetas com temas diferentes de tecnologia, nós vamos vender também. Certo? Tá aqui, olha. Show de bola. Show de bola? Olha lá. Uma última pergunta que eu tenho que fazer. Tem alguma peça que vocês, assim, a gente não tem e a gente ainda quer ter? Putz, é objeto de desejo? É. Não, o que eu queria ter aqui, isso aí é um sonho, eu tenho a réplica, que é o Apple One. Legal. Entendeu? Isso aí está caríssimo, então você tem que esperar mais um tempo aí para tentar. Mas tem umas peças também, por exemplo, eu quero o disco Ramak. O que é o Ramak? O Ramak é um disco desse tamanho, redondo, dessa altura. Redondo, tem cinco mega e ele, as cabeças, você vê a cabeça entrar e sair. Nesse museu lá que tem lá na Califórnia, ele tem um Ramak funcionando. Sério? Ele tem três lá. Eu vi que tem um lá funcionando e dois guardado. E o presidente falou que ia ceder um para mim. Só que o presidente saiu, entrou o outro. Ah, o que te deu a camisa? É. Nossa, que pena. Então ele prometeu que ia doar para o museu. Agora eu já falei com o outro. Nem esquece. Então eu vou ter que, eu acho, se pudesse alguém bancar essa viagem, eu ia lá para ele me conhecer e tentar pegar. Porque eu queria abrir o museu, o museu oficial com o Ramak, já imaginou? Nossa, sensacional. Ia ficar fila igual quando vinha qualquer estátua aqui diferente, qualquer arte. Filas e mais filas. Inclusive, assim, por exemplo, eu vi que vocês têm ábaco também. Vocês sabem explicar o ábaco. Tá. É, que legal. E assim, por exemplo, a máquina de jacar, vocês têm alguns sonhos de ter uma dessa também? Que na verdade era uma máquina de costura mesmo, né? É, sim, sim. É automática, né? O que eu vi lá também no Curpiu e Estudio Museu, uma réplica do cartão perfurado do jacar. Hum, legal. E esse... O que? O computador em si começou com uma máquina teste. É, exatamente. Por causa do furinho. É. Por causa do furo, então o que acontece com o cartão perfurado? Ele tem uma escovinha de aço embaixo, em cima. E quando tem o furo, ele dá um. Quando não tem o furo, é zero. É o binário. É o binário. Que, inclusive, não fica longe, né? Não, não, não. Eles colocando microscopicamente, isso aqui não fica longe. Não, não, não. O teu celular, isso aqui, tudo zero é um. Tudo zero é um. Não, eu digo assim, até a leitura é igual o cartão perfurado mesmo, né? Não, é igual, é igual. Tanto que assim, mostrava microscopicamente. Só que a linguagem é diferente. Só que a linguagem é diferente. Eu acho que dois. Hum, hum. Né? Não, mas é a mesma coisa. Então, aqui, você viu aqui, você viu aqui, é a mesma coisa. É zero e um. É zero e um, zero e um, zero e um, zero e um. É assim, o rosto sem a ausência de energia, né? É isso aí. Tem sequência, por exemplo, um, dois, quatro, oito. Se você colocar aqui, zero no oito, zero aqui, um aqui, zero aqui, o que quer dizer o quê? É o dois. É, exato. Entendeu? É. Então, eu explico isso aí, porque eu tenho o relógio binário grande. Ah, que legal. Então, eu levo nas palestras, eu levo esse relógio maior, então eu explico como funciona. Ah, que da hora. Tá? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos lá no Museu do Computador e ajudem a não deixar essa história morrer, porque isso aqui é o maior da América Latina. Vem gente até de fora para poder conhecer. E não esqueçam do Kikante, lá do Crown Founding. Exatamente. Então, é isso. Um abraço e falou. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.